Acesse blog Bairro Sinha Saboia, os informes de Sobral e região, a um clique de você. Doutor Júnior Vieira, Sobral ontem ficou sabendo de uma possível prisão de um indivíduo que vinha sendo procurado pela justiça, que é conhecido como pica-pau. Ele ainda se encontra na capital, ele será recambiado para Sobral. Como é que está a situação do pica-pau? Bem, o Alex Alexandre Chimenez Carvalho, conhecido como pica-pau, já há tempos vinha sendo procurado pelo policiamento aqui da cidade de Sobral e região, porque em face do mesmo é apontado no Rosário de Crimes, principalmente homicídios. E, enquanto mesmo, já existia um mandato de prisão, oriundo da segunda vara criminal, até aqui de Sobral também. E ontem, a certo tempo, a gente já vinha monitorando o mesmo. E, com apoio ontem, no caso, a Delegacia de Roubos e Furtos na cidade de Fortaleza, numa abordagem realizada no Maracanau, acabou encontrando a pessoa do pica-pau, do Alexandre, em companhia do Vanderlei, que também era outro indivíduo, que estava preso na cadeia pública de Cariré e, há cerca de duas semanas, dali havia fugido, juntamente com um irmão e um parente, os quais lá já estavam também presos na cidade de Cariré como duplo homicídio e uma terceira, no caso, uma terceira vítima, uma lesão corporal, uma tentativa em relação a essa terceira vítima, aconteceu no mês de novembro, no ano passado, estavam lá presos desde então e, há duas semanas, teve um fugido... Um caso que aconteceu no campo de futebol, na cidade de Cariré. Então, o Vanderlei, que era o cabeça lá desse grupo, juntamente com um irmão e um terceiro envolvido, e mais dois envolvidos, o Haurisson, o Haurisson, o Haurisson, conhecido com o Haurisson, e um terceiro indivíduo, que é de Hidrolândia, que também praticou um homicídio em Cariré, pedradas, quase de um mês atrás, e eles conseguiram fugir. E, na data de ontem, a polícia, no caso, a gente já vinha monitorando esse grupo, ontem, a Polícia Civil da Delegacia de Roupos e Furos, acabaram logrando isso na prisão desse indivíduo. Eles estavam com identidades falsas, o Picapau, que é o Alessandro, se identificando com o Gustavo, inclusive com uma identidade realmente expedida pelos tipos de identificação do Estado do Ceará, porém, com dados falsos. Em relação a esse fato, foi lavrado um flagrante, em relação a ele, do Vanderlei, estão presos lá, esperando um recandeamento aqui para a região. Picapau responde que tipo de artigo, doutor Júlio? Aqui, pelo menos, ele já foi preso aqui na cidade de Sobral, pelo policiamento militar, pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, e, em relação ao mesmo, pese uma série de crimes, principalmente homicídios, o crime do mesmo é investigado como autor ou autor. Ele ficará preso na capital do Ceará e isso será recambiado para a Sobral? Eu acredito que, em razão de existir um mandato de prisão contra ele aqui na segunda vara criminal, e também já existirá uma série de procedimentos contra o mesmo, em que o mesmo é investigado, eu acredito que ele acabará sendo recambiado para cá, e o Vanderlei, ou para a cadeia ou de cadeia, ou para a unidade penitenciária, por onde o mesmo for conseguir o vale. Obrigado, doutor Júlio. Ok, eu agradeço. Acesse o blog Bairro Ocinha Saboia, os informes de Sobral e região, a um clique de você. Obrigado. 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 Obrigado.